Bora conferir os principais lançamentos de games de outubro, que já é o nosso vídeo tradicional. Aqui todo mês a gente comenta quais games, filmes e séries a gente mais tá esperando pra cada mês. E aqui a gente separou uma lista aqui dos games que a gente mais quer jogar agora nesse mês de outubro, já começando no dia 4 de outubro com o lançamento do Overwatch 2. E essa é a nova versão do game competitivo da Blizzard, mas agora com algumas novidades com relação ao Overwatch 1, que aliás foi agora oficialmente encerrado. No Overwatch 2 a gente vai ter partidas 5 contra 5, novos heróis, crossplay e o game vai ser gratuito. Aí no dia 11 de outubro a gente tem o lançamento do Asterigos Curse of the Stars. Esse é um RPG de ação inspirado nas mitologias greco-romanas, onde a gente pode usar armas diferentes pra definir a nossa classe. A gente já teve a oportunidade de testar a demo do game e o combate tá muito bom, com leves mecânicas Souls, mas com a possibilidade de ajustar a dificuldade do jogo. E aí no dia 14 de outubro a gente tem o lançamento do Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway. E esse é o novo game de corrida da Nickelodeon com mais de 40 personagens e 36 pistas diferentes. Pra quem curte esse estilo de jogo de corrida frenético, fica aí a dica, até porque o game tem multiplayer online ou local em tela dividida. E aí outro game que vai sair também nesse dia é o game Scorn. É um game sinistro ali em primeira pessoa com uma ambientação bizarra. Ele pode ser definido aqui como um game de aventura e horror em mundo aberto, com puzzles ali e uma história totalmente perturbadora. Ou seja, é aquele tipo de game que a gente adora ver a Gabi jogando aqui no canal. E aí no dia 18 a gente tem o lançamento do A Plague Tale Wrecking. E esse game é a sequência do A Plague Tale Innocence, que mostra aqui a Misha e o Hugo fugindo da guerra e da peste negra. O primeiro game foi muito premiado e ele tinha ali um visual espetacular, vários puzzles interessantes e um foco em furtividade. Então a nossa expectativa tá alta aqui pra esse novo game. E aí nesse dia também tem o lançamento do Ghostbusters Spirits Unleashed, que é um multiplayer assimétrico inspirado na franquia Caça Fantasmas. Aqui um time de quatro jogadores precisa derrotar um fantasma que é controlado por outro jogador. Então achei a proposta e o visual muito maneiros. Aí no dia 20 a gente tem o lançamento do Mario & Rabbits Sparks of Rome. E esse é o novo game da parceria da Nintendo com a Ubisoft, com Rabbits e personagens da franquia Mario. Ele mistura ali táticas baseadas em turnos e ação em tempo real. Então quem curte esse estilo de game provavelmente vai gostar. Aí no dia 21 de outubro a gente tem o lançamento do Gotham Knights. E esse é um RPG de ação em mundo aberto ambientado em Gotham City. E a história do game é a seguinte, né? Depois da morte do Batman, o submundo do crime tomou conta ali das ruas da cidade. Então a gente vai controlar os Gotham Knights, né? Que é a Batgirl, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho e o Robin pra lutar contra os bandidos. Eu tô torcendo pra esse game ser bom porque ele é um dos que a gente mais tá esperando agora pra esse semestre. E aí nesse dia sai também o New Tales from the Borderlands. Que é um game focado na história, né? Aqui a gente escolhe diálogos diferentes e tudo pode ter impacto na narrativa. Inclusive se a gente errar os quick time events. Eu só fiquei com o pé atrás porque o game não parece ter muitas opções de interação com o ambiente. Então talvez ele seja mais focado na história mesmo. E aí no dia 27 de outubro a gente tem o lançamento do Star Ocean The Divine Force. Que é um novo RPG de ação da Square Enix que mistura elementos de ficção científica e fantasia. Nesse game a gente vai poder acompanhar a história do Raymond, que é um capitão espacial. E da Leticia, que é a princesa do reino de Alciras. E aí no dia 28 de outubro a gente tem o lançamento do Bayonetta 3. Que é um game que tá sendo aguardado há anos pela galera que é fã de Hack'n'Slash. E pelo que a gente viu da gameplay até agora, o visual do game ele tá muito maneiro e o combate tá frenético. E aí outro game que vai sair nesse dia também é o Call of Duty Modern Warfare 2. E esse game é a sequência do MW de 2019 e vai marcar agora a volta do Capitão Price. No game a gente vai ter armas e equipamentos novos, mapas novos e um visual ali de nova geração, né? A gente já testou o game durante esse período de beta e a jogabilidade tá muito boa. Então provavelmente vai ser um pod que eu vou querer jogar bastante. E aí o último game que a gente separou dessa lista dos games mais aguardados agora de outubro é no dia 28 o lançamento do Resident Evil Village Winter's Expansion. E essa DLC vai incluir várias novidades pro Resident Evil Village. A gente vai ter um modo em terceira pessoa no game. A inclusão agora da experiência Mercenaries Additional Orders, com ação ali e tiro estilo arcade. E a expansão Shadows of Rose, com eventos ali 16 anos depois da campanha principal do Village, onde a gente vai jogar com a Rose, a filha do item. E nesse dia vai ser lançado também o Resident Evil Reverse, que é aquele multiplayer de Resident Evil que a gente jogou em acesso antecipado ano passado aqui no canal. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados pra esse mês? Comentem aqui pra gente saber quais games vocês mais estão esperando agora pro outubro. Lembrem de dar um like também nesse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.